Essa imagem foi criada pela inteligência artificial, você vê aí os super heróis já velhos nos cafés a pensarem na vida, será que proteger o mundo valeu a pena? Uma vez que o mundo sempre continuará com crime e muitas pessoas mais, comente o que você achou e subscreva para...